Oi, nós somos Gabi Longo e Lucas Andrade, e esse é o podcast Sinal de Vida. Um podcast que te leva pra uma viagem de campo e conta sobre as vidas que habitam e que já habitaram esse lugar. Nesse podcast, a gente vai te contar tudo o que aconteceu em uma viagem de campo de 30 dias na Ilha Anchieta. Tudo isso pra encontrar uma espécie ameaçada de extinção, a raia chita. Esse é o episódio 2 da série, por isso a gente recomenda fortemente que você ouça essa série desde o episódio 1 pra entender melhor a história de hoje. E também, se puder usar fone de ouvido, a história fica mais gostosa de se ouvir. Mais um dia na Ilha Anchieta. Nosso grupo de seis voluntários do Mergulhando na Conservação tá cada vez mais unido. A Yoshi adora cozinhar. Teve um dia que ela fez um hambúrguer de feijão delícia pro jantar. A Arielle e a Yara são viciadas em café igual eu. E eu resolvi fazer um diário de viagem. E no primeiro dia eu escrevi assim, ó. Gostei desse grupo. Me sinto confortável com elas. Comecei o dia ansioso. E de tarde fiquei mais ansioso. Mas depois eu fui melhorando conforme conversava com o povo. Quero me propor a vencer esse desafio de ficar 31 dias sem sentir que eu estou perdendo meu tempo. Mas sentir que eu estou ganhando vida. Mas acho que é que nem Big Brother, né? Na primeira semana é aquele Mil Amores. Será que depois vem as tretas de convivência? Veio, né? Spoiler. Mas a gente vai contar? A gente vai contar aqui? Vamos ver, vamos ver. Mas por enquanto a gente tá adorando se conhecer. Contar as nossas histórias de vida, nossos sonhos, nosso fascínio pelo mar. E é o que esse ambiente natural propicia também. A gente tá cercado por mar, floresta e capivaras. Hum, fofinha. Direto a gente recebe visita de Coati, Sagui, Macaco Prego. Tamo longe da cidade, com internet luz limitada. No segundo dia, eu já chorei com a Arielle. Eu fiz a Yara dar umas gargalhadas. Teve um dia que eu fui dormir. E como a gente dorme no mesmo quarto, eu falei assim... Boa noite, família! E todas em coro disseram... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, vocês me quebram. Fui dormir sorrindo. Na cozinha coletiva, o nosso grupo das raias se juntou pra preparar mais um almoço. E fazer o que a gente faz de melhor quando a gente tá em grupo. Falar merda. Experimentou? Experimentar? Ovo cru? É. Quer me matar? Salmonella? Rapaz! Eu tenho uma amiga que teve salmonella, sabia? Jura! Sabe que o pilhote de tartaruga passa a salmonella? Se você comer ele? Não, se encostar. Nossa, que gosto. Sério? Aham. Aí que o pessoal lá teve, eu já tava. Zoado. Olha, vocês ficaram vomitando e cagando dois, três dias de ver. Sério? Só eu que eu peguei com a glória de Jesus. Com a glória de Jesus. Mas não é só de resenha que se faz esse projeto não, tá? No nosso quarto também dormia a Carol, que é a coordenadora do projeto. Ela é quieta e bem organizada. Ela ensinou pra gente a nossa rotina. Que é assim, ó. Todos os dias, fim de semana incluso, a gente acordava às seis da manhã. Tomava café e partiu pras praias. Praia das Palmas, Praia do Sul e Praia do Sapateiro. A gente saía em três duplas. Uma dupla pra cada praia. Todos munidos de uma câmera GoPro, sabe? Aquelas que dá pra gravar embaixo d'água. A gente chegava nas praias às oito e meia da manhã. A gente anotava as condições do mar e céu. Manhã. Mar um. Céu dois de oito. Nenhuma embarcação. Canto esquerdo de Palmas, claro. E partiu mergulhar. Aí, a dupla mergulhava ao longo das barreiras de pedra da esquerda e da direita da praia, gravando tudo o que viam no caminho. Tudo isso pra identificar quem são os animais que vivem naquele costão e, principalmente, gravar a nossa raiachita, caso ela passasse ali, né? Gravando. Tô eu e a Amandinha. Olá! A gente acabou de voltar aqui da Praia do Sul e hoje tivemos uma surpresinha. O que que é? Um cardume de peixe-espada do lado direito e do lado esquerdo. Uma tartaruguinha deu um oi pra gente. Tartaruguinha não, mano. Tartarugona. Primeiro a gente viu esse cardume de peixe-espada. Devia ter o quê? Mais de cem? Provavelmente. Eu fiquei curiosa no começo, porque tinha uma coisa brilhando no meio na vertical. E daí a gente foi um pouquinho mais próximo pra ver. A gente achou bonito, mas, no mesmo tempo, deu um pouquinho de medo, porque eles estavam intimidadores. Eu falei, não, vou dar uma mergulhada, né? A gente faz isso, né? De snorkel. A gente prende a respiração e desce. Mas eu não fiz isso porque eu fiquei com medo. Os dentes dele? É, então. Já vi a espada de perto e ela tem uns dentão. E é isso. Foi lindo, mas... Nada da raiachita. Nada da raiachita. Além de gravar com a GoPro, tinha um outro método, que a gente colocava uma isca com comida pros peixes e deixava com uma câmera lá no fundo do mar, parada, gravando os peixes que paravam pra comer. É bem menos emocionante, só que vinham outros tipos de peixe, porque não tinha um mergulhador ali do lado espantando todo mundo. A gente se revezava nessas tarefas de mergulho, mas também nas tarefas mais de manutenção da casa. Tinha uma planilha com quem ia fazer o almoço, quem ia varrer o alojamento, quem ia dar aquele tapa na cozinha, outro pra lavar a louça, um pra lavar os banheiros e assim por diante. De tarde a gente também trabalhava, mas aí é tipo home office. Só que assim, nossa janela dava pro mar. Meu escritório é na praia, fi. Eu não vim lá de São Paulo pra ficar trabalhando numa ilha enfurnada em quatro paredes, né? Respeita. Se for assim, eu volto pra casa. A gente pegava um cafezinho, um notebook e descarregava os vídeos que a gente tinha gravado de manhã. E aí, meu filho, passava a tarde toda olhando pra esses vídeos e preenchendo uma tabela com todos, todos os animais que dava pra ver no vídeo. Passou uma tartaruga? Anota. Passou dois peixes da espécie do sargentinho? Que é aquele listrado de amarelo e preto? Anota. Passou 56 corcoroca boca larga? Anota. Sério, nesse nível de detalhe. E mano, a gente se divertia, né? Porque precisava saber o nome científico dos animais também. Tipo, esse sargentinho... O nome científico dele é Abudefduff Saxatilis. Abudefduffduffduffsaxatilis. Porra, quem deu esse nome, mano? Por que a pessoa tava em mente quando botou esse nome? E era de lei. Qualquer sargentinho que aparecia, o seis. Abudefduffduffduffduffduffduffduffduffluffduffduffduffduffduffduffduff. Mas no fim desse processo, a gente ficou como? Treinadinho, fino. A gente aprendeu vários nomes de peixe. E de noite a gente ia jantar E ficava jogando Ou fazendo alguma brincadeira de palavras Ou simplesmente ia pro pier falar mais groselha A gente tá no pier agora Aqui no pier é a praça pública da ilha A galera vem aqui pra socializar Vocês vão ver que Faltou só um maço de cigarro Uma cachaça Um maço de cigarro Só uma toalha pra deitar aqui Eu acho que às vezes ela incorpora uma veia dentro dela Uma veia derragar Só falta um maço de cigarro Café preto Não, detalhe A Yoshi nem fuma Caralho, Yoshi Eu queria saber como funciona sua mente E no sexto dia Chegou uma outra turma Pra trabalhar naquela ilha com a gente Dez pessoas voluntárias Mas não era do nosso grupo Era pra outro projeto Era um projeto de monitoramento de borboletas É, borboletas, pois é Eles iam ficar em outro alojamento Em uma casinha escondida Na beira da rua da Orla Uma casinha que a gente Assim, carinhosamente A gente chamava de Casa do Jubileu Fala quem que é o Jubileu Quem era o Jubileu? Um rato Um rato Que morava no assoalho da casa É sério Mas a gente ia dividir a cozinha com eles Né, a cozinha do Jubileu no caso E agora a população da ilha Mais que dobrou Tinha passado de 7 Pra 17 Mais um dia E nada Todo dia A gente acorda cedo Mergulha Grava Mas não encontra Essa desgrama Dessa raia Teve um dos dias Que eu até levei Uma picada de escorpião Mas ficou tudo bem É De boa, né? Tipo, picada de escorpião Suave, né? Tranquilo Doeu Mas eu não morri Mano Enfim É bom que todo mundo sabe Que se você tomar picada de escorpião Você não vai morrer Ah, não sei que você seja uma criança Ou um cachorro De menos de não sei quantos quilos Mas foi um dia Que todo mundo ficou em choque Mas ficou tudo bem Você foi pro hospital E é isso, né? Só doeu bastante É Mas acho que Era mais um sinal De que As coisas não estavam dando muito certo Mas já era de se esperar Já faz dois meses Que a galera tá buscando essa raia E ninguém consegue ver ela Talvez a gente não tivesse Que ter vindo mesmo Tipo, o que eu tava achando? Que só da gente chegar lá As raias iam dar um show Bom Tem que manter a esperança Que sim, né? Vai que Quando a gente tá em campo Tudo pode acontecer Inclusive nada Inclusive nada Mas a real é que no fim Não tinha muito problema Se a gente não visse a raia Pra ciência Não ver ela Já é um dado E pra mim A raia era mais uma desculpa Porque apesar de cansativa Eu acho que a rotina Do trabalho de campo É uma delícia Dá aquele cansaço gostoso A gente acorda cedo Anda Ou nada Pra caramba Sempre no meio da natureza Os biólogos As coisas saem de dentro Das suas caixinhas E você começa a enxergar Todas elas Como uma só Por exemplo Quando a gente tá estudando Biologia lá em São Paulo O mar tá dentro de uma caixinha Da biologia marinha E sei lá A lua tá em outra caixinha Que nem é da biologia Tá na astronomia A terra e as rochas Tão em outra caixinha Que é a da geologia Só que lá na ilha O mar A lua E a terra Tão todos juntos As marés mudam Com as fases da lua Os peixes mudam O seu comportamento Não dá pra pensar no mar Sem pensar na lua E não dá pra pensar no mar Sem a interação dele Com a terra E isso me dá Um sentimento muito bom Um sentimento De que eu também Faço parte desse todo Dessa mistura doida Que tá tudo conectado E eu queria muito Sentir isso de novo Só que esse Não é o único sentimento Que a ilha provoca na gente A ilha é cheia De histórias Sinistras Que apesar de estarem Escondidas Não desapareceram Elas estão Todas lá Do lado da administração Na frente do pier Tem um gramadão Com alguns banquinhos E ao lado Tem uma capela Super antiga Cheia de umas estátuas Pequenas de santo Meio desbotada É tipo aquelas igrejas Que lembra filme de terror Tá ligado Do outro lado Da administração Tem umas Ruínas Uma construção Que o teto já caiu Faz tempo Só tem as paredes Com tijolo à vista Meio quebrado Rachado E no meio Dessas paredes Tem uma estátua De tamanho real De um senhor Cabeçudo Com uma bata Segurando um bebê indígena No colo Os borrifos de sal do mar Corroeram levemente Essa estátua Parece Sei lá Que a ilha Quis destruir ele Um pouco Eu achei Meio sinistro Isso Quem é esse Cara da estátua Episódio de hoje O velho da estátua É realmente sinistro Pra vocês terem uma ideia Nessa ilha Existem Aparições Que várias pessoas Relatam Terem visto Ou ouvido É Muita gente já viu Já tive Algumas interações De ver Voltos Ouvir Ver de fato Essa é a voz Do Lucas Citelli O coordenador Do nosso projeto O Mergulhando na Conservação Ele já ficou Muito tempo Praticamente Sozinho na ilha Só ele E os seguranças Que ficavam lá fora Fazendo ronda Então ele já Viu umas coisas Bizarras Ele já disse Que mais de uma vez Na entrada Da administração Ele ouvia Muitas pessoas Relatam a questão Do falatório Dentro da administração À noite Quando Tá fechado Parece uma feira Dentro da administração Dentro daquele prédio Do santo de visitantes Parece uma feira Você não consegue Distinguir O que tá sendo falado Mas é aquele falatório Um monte de gente Falando ao mesmo tempo Sabe Inclusive De infância Tá ligado Então é um medo Que eu carrego Até hoje Sim Mas é só a gente Respeitar E não ser jovem místico Né Sim Entender que São relatos De uma ou outra pessoa Tipo O Val O segurança Ele trabalha aqui Há 17 anos E nunca viu nada É E também tem o fato Da arquitetura Da ilha ser antiga Sabe Pouca luz de noite Essas coisas É Espírito A gente não pode afirmar Que existe Mas o que existe mesmo É a imaginação humana E essa ilha Em muitos sentidos Também é um produto Dessa imaginação Do que cada pessoa Que passou por aqui Foi capaz de imaginar Sobre ela Aí a gente percebeu Que pra seguir contando Sobre essa nossa viagem Pra vocês E descobrir quem é O tal do velho cabeçudo A gente precisa contar A história De quem imaginou Essa ilha De uma forma diferente A história das pessoas Que nem sequer Chamavam essa ilha De Ilha Anchieta Essa história Vai ser importante Porque a gente Tava sentindo falta De muitas informações Na nossa busca Pela Hayashita A gente tem As informações científicas Sobre ela Mas o que a gente Vai perceber É que isso Não é suficiente A gente percebeu Que é preciso Entrar um pouco mais Na história Daquela ilha Então a gente Te convida Pra voltar um pouquinho Pro passado Antes dos portugueses Invadirem essas terras aqui A ilha já era habitada Pelos indígenas Na verdade Todo o litoral De Ubatuba Era habitado por eles Aqui tinham Indígenas Tupinambá E algumas outras Etnias Não dá pra saber Com certeza Porque o território Deles era muito fluido Sempre com muitas Caminhadas E migrações Mas com certeza Eles estavam aqui Na ilha Antes dos portugueses E talvez pra eles A ilha representasse Coisas diferentes Pra entender melhor Isso A gente conversou Com três pessoas Primeiro A gente falou Com o Felipe Milanês Ele é professor Da Federal da Bahia E ecologista político Ele pesquisa E discute o pensamento Indígena E ele disse pra gente Que a primeira coisa Que a gente precisava Entender É como os Tupinambás Têm uma paixão Em comum com a gente Do projeto Eles amam o mar Os relatos do uso De canoa Eram extraordinários Primeiro que era Muita canoa O nome da cidade Onde fica a ilha Não é Ubatuba Por acaso Muitos dizem Que Uba Vem do Tupi E quer dizer Canoas E que Tuba Quer dizer Muitos Ou seja Muitas canoas Muitas canoas Não eram Dois, três Caras Que eram Fazer uma canoagem Era Muita canoa Quando tinha guerra Eram Muitas canoas Cada canoa Dezenas de pessoas Em pé E ao mesmo tempo Eles não deviam ter Nenhum medo de água Nadavam Muito bem Mergulhavam Super fundo Os europeus Quando chegaram Eles não sabiam O que era tomar banho Não é que eles Tomaram dois, três Para o batismo Não Não sabiam O que era molhar o corpo Imagina Os Tupinambás Tomavam banho o dia inteiro A gente está falando isso Porque ajuda a gente A entender Como os Tupinambás Não enxergavam o mar Como uma barreira Mas assim Esses locais Também são imaginados Então a gente pode Fazer um bom exercício De pensamento Para entender O que significa Uma ilha hoje O que era uma ilha antes O pensamento europeu Ele é cheio de Separações Dicotomias Binarismo Bom e mal Homem e mulher Água e terra Não são necessariamente Coisas separadas Água e terra Onde é que começa a água Onde é que termina A terra No lugar de maré Na várzea da Amazônia Que o rio sobe 15 metros O ambiente Não é uma linha desenhada Então os ambientes Eles são No pensamento indígena Muito mais fluido Como quando a gente está Na beira da praia Em Ubatuba Olha que lugar distante Difícil de ser acessível Começa uma aventura A ilha devia ser algo E para a ilha Subir para a montanha Vai ali A circulação Era muito mais Fluída Então já imagino Que a ilha Devia ser uma parte Integral do território Então uma ilha Não é uma ilha Uma ilha Não é algo isolado Cercado Para um ambiente Hostil de mar Isso aí É a pobreza Do pensamento europeu Na moral Isso fez a minha mente Explodir Então O conceito de Ilha Para eles Era fluido Dizem que a ilha Já se chamou Pocoa Dizem que isso Significa pontuda Quase como se Tipo Eles chamassem De montanha Não ilha Mano Isso faz Todo sentido Provavelmente O conceito de ilha Veio junto Com a invasão Dos europeus Junto com As suas caravelas Os portugueses Também traziam Toda a sua Pobreza De pensamento Como disse o Felipe Aos poucos A ilha Ia se tornando Ilha E aos poucos O Brasil Ia se tornando Brasil Agora A gente está mais próximo De entender Quem é o velho Cabeçudo da estátua Porque essas Idas e vindas De povos Do território Que eu disse Quase agora Fizeram os indígenas Daqui Serem receptivos Inclusive Com os portugueses Os primeiros Portugueses A chegarem Nessas terras Foram recebidos Amistosamente Pelos indígenas Mas Os portugueses Queriam botar Cerca Nesse local E também Nas pessoas O povo indígena Devido a resistência Dele Foi chamado De preguiçoso Até hoje É chamado De preguiçoso Porque não aceitou A escravidão Esse é o cacique Cristiano Kiririndu Descendente De Tupinambás E que mora Na aldeia Renascer Em Ubatuba E faz parte Da coordenadoria Para os povos indígenas Do estado de São Paulo Não aceitou Virar escravo Porque na verdade Não é questão De não gostar De trabalhar É questão De não aceitar A escravidão Que os portugueses Queriam impor A população indígena A gente já volta Com essa história Porque antes A gente quer passar Um recado rapidinho Alô ouvintes Do Sinal de Vida Meu nome é Leonardo Aquino Eu sou jornalista E produzi o podcast Torpor Com o apoio Do Instituto Serra Pilheira Eu trabalhei ao lado Da minha esposa Janaína Versiani dos Anjos Que é professora Do Departamento de Química Da UFPE Numa pesquisa Sobre opioides A gente partiu Da crise de opioides Da América do Norte As overdoses em massa Que tem matado Centenas de milhares De cidadãos americanos Para tentar entender O que a ciência Tem a dizer sobre esse fenômeno E o que o Brasil Tem a ver com ele Será que a gente tem chance De ver algo parecido Chegar por aqui? A gente pesquisou Durante nove meses Notícias e documentos Mapeou a produção científica Sobre o assunto Entrevistou Dezenas de pessoas Cientistas Pesquisadores Médicos E pessoas que tiveram A vida impactada Pelos opioides De alguma forma E a gente vai contar Uma história Que diz muito também Sobre a nossa Relação com a dor E o resultado Está em cinco episódios Que a gente tem colocado Quinzenalmente Nas plataformas de áudio Torpor É um podcast Produzido pela Pneia Conteúdo Com o apoio Do Instituto Serrapilheira Obrigado pelo espaço E espero que vocês escutem Um abraço O Sinal de Vida O Sinal de Vida é um podcast Do Alô Ciência Com o apoio Do Instituto Serrapilheira Que fomenta a pesquisa E a divulgação científica No Brasil Assim que os portugueses Começaram a invadir As aldeias Para capturar indígenas Para serem escravizados Matando mulheres Crianças A história mudou Os indígenas perceberam Que precisavam se unir Para reagir Nessa região de Ubatuba E arredores Não existia uma Grande liderança Eram várias aldeias Que compartilhavam autoridades Então Em 1554 Essas lideranças Se uniram Com nomes como Cunhambebe Coaquira Pindobusu Guaixará Aimberê E Araraí Essa aliança Se chama Confederação dos Tamoios Que ficou conhecida Como uma das maiores Resistências indígenas Organizadas Contra a colonização portuguesa Tamoios Significa Os mais antigos Donos da terra Os primeiros originários Então a gente falou Cunhambebe Coaquira Pindobusu Guaixará Aimberê Araraí Todos esses eram Liderança da época É Então A gente logo achou Que a estátua Do velho cabeçudo É algum desses Tamoios Certo? Deveria, né? Mas não Calma Que a gente tá chegando lá Nesse cenário de guerra A gente quis saber Como os Tupinambás Reagiram aos ataques Pra isso A gente conversou também Com o Cazé Angatu A nossa guerra É guerra de resistência O Cazé é indígena Da terra Tupinambá De Olivença Na Bahia Doutor em História E professor da Universidade Estadual de Santa Cruz E da Federal do Sul Pra eles Pra eles é massacre Mas os indígenas Com os indígenas E junto Eles fizeram o Peraí Vamos lá Sobe a música bonita Tratado de Hiperóig De 1563 Hiperóig era o antigo nome de Ubatuba Só pra vocês saberem Vamos lá Conhecido nos livros de história Como A Paz de Hiperóig Onde os indígenas prometiam Que não atacariam mais os portugueses E os portugueses Não atacariam mais os indígenas Nem escravizariam mais eles Legal né? Legal Mas não foi isso que aconteceu E no dia 14 de setembro de 1563 O feriado em Ubatuba A Paz de Hiperóig Ou Hiperóig É um tratado de paz Segundo eu li o site Da própria prefeitura de Ubatuba Eu tô todo risada Porque é muita carne de pau É um feriado Pra lembrar a resistência indígena Só que essa paz Foi uma das maiores traições Da história desse país Não houve paz Essas três pessoas Que a gente entrevistou Concordam Que não foi paz de Hiperóig Mas foi traição de Hiperóig Os tupinambás aceitaram O tratado Nós não vamos atacar mais Vocês portugueses Mas também não venham Não venham Querendo nos catequizar Não venham Querendo nos mudar Dizem que demorou um ano E depois de um ano De novo a escravidão E com a escravidão O estupro A violência A morte Aquilo que nós chamamos De genocídio É o sistemático genocídio Conversando com o Kazé E com os outros também Eu entendi que realmente O padre Anchieta O padre que deu nome Pra essa ilha E que hoje é uma estátua Segurando uma criança Indígena na mão Ele não era lá Flor que se cheire Inclusive Existe um poema Que o Anchieta fez Em homenagem ao Mendes Sá Que foi o governador Que foi o governador da Bahia Conhecido por ter assassinado Dezenas de indígenas Ao fio da navalha Mas apesar de tanto massacre A cultura indígena Não está completamente perdida ali As aldeias ainda existem E resistem Na região também Só que mais afastadas do mar Nós não fomos desimados Nós fomos massacrados Quer dizer que nós não desaparecemos Nós também resistimos Tem uma música que a gente canta aqui Que é assim Tupinambá subiu a serra Todo coberto de pena Ele foi Ele é É o rei da jurema Então a gente subiu a serra Pra fugir da perseguição E foi pro sertão lá dentro Aí quando a gente adquiriu força Tupinambá desceu a serra Todo coberto de pena E depois a gente desce a serra de novo Então são práticas de resistência e resistência E que sabe o que é interessante? Ubatuba é a cidade com mais indígenas Entre os municípios do Vale do Paraíba Segundo os dados do CESP de 2022 São 643 pessoas que se autodeclarem indígenas Em Ubatuba Demonstração da resistência e resistência A Aldeia Renacela foi retomada em 1999 Pelo meu pai Que foi uma das lideranças Uma das lideranças Bem simbólicas aqui do estado de São Paulo Ele que é da etnia Tupi-Guarani Nascido na Aldeia Bananal Que é a aldeia mais antiga do estado de São Paulo E aí quando a gente vem fazer essa retomada A gente sofre um preconceito de Ah, mas eles não estavam aqui, né? A gente estava primeiro do que eles, né? Tipo assim, por não entender que A gente foi expulso daqui a 300 e tantos anos A etnia Tupinambá E hoje a gente teve a oportunidade De fazer essa retomada E estamos aí há 25 anos Aqui na Aldeia Renascer Com um belo trabalho, né? Com uma das aldeias que desenvolve Se não em primeiro lugar A questão do agrofloresta A questão do turismo de base comunitária Os guardiões da floresta Ainda existem muitos indígenas em Ubatuba E parte da cultura indígena existe na cultura caissara Os caissaras estão intimamente ligados com as águas do mar E com a pesca artesanal não predatória Apesar de terem sido expulsos mais de uma vez Na história da Ilha Anchieta e de Ubatuba Então, pra continuar a nossa jornada nessa ilha É importante a gente conhecer como ela era Antes de começar a ser aprisionada, saqueada e destruída Por quem quis aprisionar não só uma ilha Mas toda uma riqueza de cultura Nesse sentido, a gente estar na ilha como cientistas É bastante contraditório A gente sabe A ciência vem de um pensamento europeu Um pensamento de cercar, dividir e categorizar Transformar tudo em ilha E a gente precisa fazer esse tipo de crítica pra ciência Porque apesar de ter passado muito tempo Ela ainda tá funcionando da mesma maneira Eu e a Gabi, a gente discutiu bastante isso Durante a produção do podcast, sabe? E a gente acabou chegando no consenso De que essas críticas são muito importantes E contribuições da ciência também são Mas a gente precisa saber botar tudo isso na balança E não colocar essa ideia como a única forma de pensar sobre o mundo Ou seja, fazer com que a ciência converse com outros conhecimentos E que eles possam se complementar na compreensão e na imaginação do nosso mundo E além de refletir sobre a ciência Essa história fez a gente dar um novo significado Pra essa entidade que tava ali, bem debaixo dos nossos pés Talvez nem chamar ela de ilha Muito menos chamar de Ilha Anchieta Hoje, ninguém mora mais na ilha Por mais que a gente estivesse numa imersão naquele lugar Ainda faltava conhecimento local pra gente E ali, que é uma unidade de conservação Isso é quase impossível Quem tinha o conhecimento daquele lugar Foi expulso Então a gente tinha que tentar Sei lá, de alguma forma Achar pedacinhos desse conhecimento Nessa tentativa, o nosso projeto não é feito de maneira isolada Ilhada O Mergulhando faz um tipo de ciência Que a gente chama de ciência cidadã Que busca fazer a ciência sair, sabe? Do pedestal, da academia A gente quer tentar fazer com que mais gente faça parte da ciência Circular entre ela Buscar fazer uma ciência Onde as pessoas participam mais ativamente Na coleta de dados Ou de alguma etapa específica da pesquisa E esse tipo de abordagem Além de buscar por justiça Traz muitos frutos pra ciência Na obtenção de dados, por exemplo E isso permitiu que a gente desse novos passos Em busca da Hayashita Então, por exemplo, pra poder engajar o público Além da nossa rotina normal Toda sexta, sábado e domingo A gente levava uma barraca pras praias E chamava o público pra se envolver Na nossa investigação Eles eram cientistas cidadãos A gente faz parte de um projeto que a gente tá monitorando raia Todo dia a gente tá gravando aqui embaixo d'água Todo dia, desde janeiro Pra achar raias Especificamente essa raia aqui Que é a raia chita Que ela é toda pintada de uma É, foi a de preto Foi essa mesmo? Foi essa Certeza? É, foi a preta Era essa aqui, ó Onde mais ou menos? Vocês viram? Aquela direção ali Beleza Demorou então É isso, a gente... E conversando com as pessoas A gente conseguiu ter mais dicas De onde procurar essa raia Entender quais horários ela passa por ali Além das oito e meia Por onde ela passa Poder entender onde a gente tá errando Assim, a gente tava com as esperanças renovadas A gente sente que Tá chegando cada vez mais perto Nessa investigação No próximo episódio A gente vai levar você Pra fazer uma trilha Cheia de segredos E a gente vai captar Os primeiros sinais Da raia chita E desbloquear Mais um medo do Lucas Mais um medo? Mais um? No nosso site Sinaldevidapodcast.com.br Tem conteúdo extra Sobre as pesquisas Que a gente fez Sobre as culturas indígena E caissara de Ubatuba E outros materiais e links Pra você se aprofundar nesse tema Ah, e um pedido importante Se você tá gostando Do Sinal de Vida Não esquece de ir no Spotify E se inscrever E avaliar o nosso podcast Com cinco estrelas, claro Isso ajuda muito a gente A ser ouvido por mais pessoas E não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Arroba Sinaldevidapodcast Quem fez a pesquisa Roteiro Produção E narração Nesse podcast Fomos nós Lucas Andrade E Gabi Longo A edição de som E a arte das vitrines Foi o Lucas Andrade Esse projeto contou com a mentoria De Natália Silva A trilha sonora original E a mixagem Foram do Amon Medrado A identidade visual Foi do Breno Ferreira A divulgação E as redes sociais Ficaram com a Amanda Guedes O desenvolvimento do site Foi feito pelo Estúdio Amar E nesse episódio A gente tem agradecimentos especiais Pro Kazé Angatu Pro Cristiano Kiririndiu Pro Felipe Milanês Pro Leandro Cruz Pro Santiago Bernardes Pro Ubiratã Gomes E pro André Casas Que ajudaram a gente Nas pesquisas Até o próximo episódio Fala até também Até! Fala até também